salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo aqui no canal pra quem não me conhece eu sou o vini tantas vini tantas vini tantas vini tantas como é que vocês estão hoje também hoje o dia vai ser um vlog ava é mesmo hoje vai ser um dia do meu blog tá ligado mas como eu digo eu vou fazer um dia da minha vida aqui né eu tô falando sozinho mano eu tô vendo eu tô ficando louco realmente hoje a gente tá indo lá na casa breakman a gente vai ver o que eles tem de boa lá porque todo mundo sempre filma então é ideal eu levar minha câmera lá pra filmar também né meu computador já tá pronto fechado bonitinho como eu disse eu falei que tinha um monte de fio aqui olha isso aqui mano que zona aí você coloca essa tábua aqui atrás e eu tava pensando em hoje montá-la tipo ela inteira tá ligado com monitor e tudo mais eu também não sei se eu deveria montar ela aqui em orlando ou em tampa porque daqui um mês ou mais ou menos eu vou ter que voltar para tampa mas no final de semana eu volto tá ligado para ver os cara da breakman para ver minha família para ver todo mundo então eu volto no final de semana só que ia ser mais ideal eu instalar lá porque eu fico mais tempo lá entendeu cinco dias da semana quatro dias da semana eu tô lá eu ia ser mais ideal eu estava lá mas eu acho que eu vou estar lá aqui ficar com ela aqui um mês aí depois desinstalar e instalar em tampa esse é o que tá indo pela minha mente agora que eu acho que é isso que eu vou fazer então vamos lá para a breakman acho que eu vou passar o lar para comer porque eu chego lá e os cara sempre já comeu ou não sei eles vão querer comer coisa cara e eu tô salvando dinheiro para quando a faculdade chegar eu tiver grana para comer tá ligado então vamos lá para casa deles e vamos ver qual é a boa de hoje cheguei aqui na casa os cara tava tudo aqui cheguei aqui e olha que eu acho os caras comendo tudo mano eu também comi eu não posso falar nada que eu também comi tem muita caloria nesses morris porque também o quieto o edu me desafiou no clash royale e eu perdi ele falou melhor de três eu perdi ele falou melhor de 13 de novo perdi primeira vez que ele me desafiou ele falou se eu ganhasse ele ia me dar 500 dólares dois mil reais ele tava tão confiante que ele ia ganhar queria me dar dois mil reais então eu tava confiante também falei fechou ele falou mas se ele ganhar ele faz qualquer vídeo de mim só nada de coisa de homossexual porque ele vê que tem muitas pessoas que são homossexuais que fica em cima de mim e nada de que me machuca esse era meu negócio se ele ganhasse ele escolher qualquer coisa para eu fazer no vídeo dele é beleza ele ganhou eu faço qualquer coisa ele me desafiou de novo só que eu essa vez eu mudei de deck então falei dessa vez eu ganho porque eu jogo com ele na prática e eu ganho todas aí quando a aposta eu cago nessa segunda aposta ele falou então se você ganhar cancela da primeira só que se eu ganhar você vai ter que fazer um vídeo pra mim que eu não vou falar o que o vídeo é mas vai estar lá no canal dele em breve eu não tô nem um pouquinho feliz sobre isso por isso que eu tô meio quieto geralmente eu tô cheio de energia mas essa vez eu estou meio quieto mas eu acho que eu vou tentar desafiar ele de novo porque quando ele ganha é tipo 50 30 100 foi dois a zero primeiro mas o segundo foi dois a um tava um a um ele ganhou mais um ganhou só que foi tipo diferença de pouco dano a torre dele tinha tipo 100 200 então era só tacar uma bola de fogo que eu ganhava e isso que eu acho que estava faltando no meu deck mas eu tô com medo eu não sei o que ele vai fazer outra coisa eu estou aqui na breakman a gente fez uns mores aí a gente comeu a gente fez tudo certinho só que todos eles têm uma hora no dia que todos eles sobem começa a gravar vídeo de computador aqui a gravação é 24 sede os cara não para os caras uma máquina máquina amanhã gravar depois de amanhã gravar você vai perguntar pra mim o que eles vão fazer daqui uma semana ele não tá gravando daqui um mês gravando os caras gravam uma máquina todo dia gravar e eles estão gravando muito jogos de games que jogos de games você consegue fazer vários em um dia e o edu também faz live no canal dele então ele fica lá em cima quatro cinco horas só jogando fortnite com o tiff e correu então os três ficam só no quarto jogando enquanto eu cristo portuga e o cristão a gente faz outra outra coisa o cristo ajuda o português com vídeo eu também ajudo português com outro vídeo cristão também então já que o cristo português estão só lá de bobeira o cristão está tomando banho enquanto os três estão jogando e o paulinho está jogando no computador do cristo brown cs go ele ama esse jogo então geralmente quando isso acontece é horário tipo neutro para mim porque não tenho que fazer aqui não tem que fazer eu posso falar com português boiando lá e com cristo mas eu estou aqui filmando para vocês para gerar mais conteúdo para o canal então quem já fazer agora que está planejando para quem não sabe eu trabalho no carrabas eu tenho três classes online que eu faço de faculdade e eu venho aqui na casa dos caras e filme para o youtube então já que eu tenho essas três classes eu tenho cheio de teste está chegando a temporada de final então o que eu vou fazer eu tenho uma prova que eu tenho que fazer então bora lá dentro fazer a prova vai demorar duas horas mas eu acho que eu posso fazer a prova ainda dá uma dormidinha os cara ainda vão tá lá os caras não param mas vamos lá dentro fazer minha prova e se vocês gostarem vídeo de clash porque eu preciso praticar muito esse jogo porque eu não vou perder do edu mais do cansado de perder do edu essa droga de clash mas eu prometi que ia fazer os vídeos dele então vamos fazer mas eu vou praticar e se vocês gostaram de ver vídeo de clash eu estou pensando em criar um canal de games também eu acho que eu vou colocar nesse canal os jogos e depois transferir para o canal de games ou só fazer um canal de games e colocar lá entendeu só que eu ainda não sei que jogo jogar eu ainda não tô com meu pc completamente instalado ele só tá lá em casa mas eu não tô com ele completamente instalado que eu preciso fazer colocar o setup inteiro e começar a jogar e meter jogo 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 minecraft fortnite eu gosto do flash fornei eu também gosto mas eu não consigo já no computador porque precisa fazer sabe no controle sou melhor mas vamos lá que eu vou fazer meu teste vou fazer a prova eu amo classe online aqui nos Estados Unidos é bem fácil cara estudioso aqui ó tem uma duas três classes o que são essas classes eu vou clicar aqui para te mostrar courses que são classes primeira a primeira chama científica medical terminology a segunda chama foundations of public health immunity e a terceira introduction to epidemiology nem eu sei falar essa palavra é de complicado mas são essas três tô ligado vocês não entenderam nada essa aqui é termos de medicina essa aqui é epidemiology sei lá o que significa mas epidemiology isso aqui é saúde sobre saúde então você faz para fazer uma classe dessa você clica aqui ela vai te mostrar isso aqui isso aqui é a página dela você vem aqui a science que são os deveres e é isso que tem que fazer ó tá vendo esses aqui são tudo que eu já fiz então você clica aqui aí você começa uma prova e faz a sua prova tá vendo esse que são os que eu já fiz esse aqui é ainda que falta fazer que é o final exam que eu tenho que entregar dia 18 de julho 11h55 da noite vale 30 pontos essas provas geralmente tem uma câmera que assiste você fazendo a prova que é filmado e mandado pro seu professor pra mostrar pra eles que você não tá colando sabe você não tá olhando livro celular porque é fácil colar se você tá fazendo teste online a câmera mesmo te grava grava enquanto você faz o teste inteiro aí o professor só passa 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 o vídeo e vê se você tipo tá ligado foi olhar o celular foi olhar e eu acho também que ele tem acesso a entrar no seu computador e ver se você tá olhando nessa página aqui do computador e não indo pra outra página e procurando as perguntas online também não pode fazer essas classes são mais ou menos de 2 a 3 meses só que elas são puxadas tem que fazer várias coisas durante a semana tipo um teste por semana eu não mostrei a parte mais importante você vem aqui aqui são seus deveres mas aqui é onde você aprende sabe você precisa clicar aqui começa por aqui ó começa aqui aí você vai pra esse aí você vai pra esse aí você vai pra esse aí você aprende a matéria vou clicar nessa classe aqui pra vocês terem uma noção mais ou menos ó essa classe eu comecei faz pouco tempo por isso que tem tantas coisas ainda tá vendo aqui são coisas que eu já fiz esses aqui são projetos ou coisas que eu não preciso fazer eu preciso entregar esse aqui dia 20 de julho 11,59 esse aqui que já tem notinha do lado eu já fiz tá vendo isso aqui eu não fiz nenhum desses ainda ele só sai not available until July 19 porque quer dizer você só pode fazer dia 19 de julho você não pode fazer antes disso esse que é o chato senão eu fazia todos e acabava com assim em uma semana mas não pode Paulinho já estudou nos Estados Unidos filho só curso de inglês só mano tô fazendo um negócio aqui de faculdade tá difícil é sobre o que? nem eu sei pra falar pra gente aí fica complicado tem que fazer uma final aqui é 60 perguntas duas horas vai demorar nossa começa ou não? ah mano tem como deixar pra amanhã? mas eu quero tirar ela da frente ah então faz mano aproveita aí que você tá de bobeira você vai me ajudar? não mano tem que ser pra gravar agora o que? com Portuga ahn vocês vão pra onde? pro R9 a gente vai jogar uma pelada o ano vai chamar eu não? mas é só pra gravar só não vou jogar não caramba eu queria jogar bola velho não quero fazer essa prova não então galera mudando de tópico som rapidinho porque eu já vou ter que começar minha prova aqui é assim que ela aparece aqui ó 30 pontos 120 minutos pra eu fazer só apertar aqui e lá já começa só que eu não vou poder filmar não que meu professor consegue ver preciso não colar e fazer do jeito que eu faço só que tem um negócio muito engraçado que eu queria compartilhar aqui com vocês pra quem não viu os vídeos anteriores eu tenho um amigo chamado Cheese Boy que eu chamo ele de Cheese Boy que o nome dele é Christopher também é o de óculos que ele aparece no meu vídeo do Camaro amarelo ou do Mustang vermelho que ele foi lá tentar comprar esse moleque ele é muito engraçado porque o inglês dele é bom e o português é um lixo é um lixo ele sempre ama ler os comentários de vocês então teve uma pessoa que comentou aqui leva seu amigo Christopher Cheese Boy na Breckman House ele acabou vendo esse comentário e ele me mandou uma mensagem e ele é muito engraçado ó é esse aqui ele Vini fala pra eles que meus dias de YouTube estão acabados E aí galera voando pro próximo dia aí galera eu acabei a minha prova tirei um 75% eu sei que 75% é um sete e meio de 10 pelo jeito que aqui não é de 10 aqui é de 100 todas as provas são de 100 não de 10 pra mim tá bom é passando aqui se precisa de pelo menos um C pra passar que um C é 70 então 75 tá ótimo isso é só prova as minhas notas do deveres vai aumentar essa nota pra minha nota final mas galera como vocês sabem eu falei pra vocês que eu perdi do Edu no Clash então ele vai me falar dois desafios que ele quer que eu faço e eu vou ter que fazer pro vídeo dele não vai ter jeito então eu pensei aqui qual que é a melhor coisa de ganhar do Edu hummm só praticando né então o que que eu decidi eu tô aqui com meu iPhone aqui vocês nunca viram jogar Clash na minha vida eu também nunca comprei nada nesse jogo eu só gastei 5 dólares no passe de batalha a pessoa fala ah você é gemado ah você é isso eu tô com 4.700 troféus e eu nem tenho todas as lendárias quase tenho todas mas falta o gelinho aqui o príncipe de gelo a princesa e a menininha que tem um cachorro que ela anda com o cachorro então eu decidi jogar um jogo ou dois jogos eu não sei acho que eu vou fazer só um porque esse vídeo já tá meio longo vou jogar dois jogos pra você ver como eu tô jogando então comenta aqui se vocês gostariam de ver mais vídeos de Clash Royale ou outro jogo que eu posso jogar outro jogo então vamos lá vamos começar aqui vamos ver o que a gente consegue se a gente consegue ganhar que eu tô com 4.700 meu deck é bem pesado eu tenho um deck pesado mas essas são as minhas cartas que estão no nível maior porque se eu jogar com as outras tá tudo nível baixo então por isso que eu jogo com essas cartas vamos começar aqui o que que eu gosto de jogar com meu deck eu gosto de jogar com Mega Knight Valkyrie Inferno Dragon aqui tá tudo em inglês Zap, Log, Wizard, Freeze e Witch esse é meu deck favorito de jogar porque ele é bem pesado mas eu não sei eu tenho tudo nível mais alto aqui nele sabe eu tenho algumas cartas que são nível alto tipo essa, nível 10 mas o resto são tudo nível 7, 8, 9 e o que eu percebi é que eu sou arena 10 pra quem tá arena 10 isso aqui é um muito troféu porque eu só pego pessoas que estão no nível 12, 11 ou que nem o meu 10 geralmente quando eu pego um cara de nível 9 eu sempre mato ele fácil só quando eu pego um nível 10 é bate-bate 11 eu acho que é 40% de chance de eu ganhar e 12 é tipo eu nunca consigo ganhar o cara pode ter o pior deck do mundo mas se ele tiver arena 12 eu não consigo ganhar por isso que esse jogo eu acho que é muito jogo de ah pagar pra ganhar então eu gosto de jogar os jogos não apelando e comprando e ganhando sabe eu gosto de não gastar nada e ver onde eu consigo chegar não gastando nada que eu nunca passei de 4.800 como vocês podem ver aqui ó nunca passei de 4.800 eu peguei aqui a flechinha de 4.800 mas eu parei aí vamos pra primeira jogada aqui bora lá vamos ver o que a gente consegue fazer hein é arena 11 então vai ser bem mais difícil pra eu ganhar acho que é 40% de chance de eu ganhar aqui eu sempre coloco uma vácuo ali atrás porque quando ela chega na ponte eu coloco mega night logo de seguida eita meu deus do céu ferrou eu sou noob mano é verdade desculpa aí meu amigo eita ferrou agora ferrou ai boa Sai, sai, sai Vai Vou dar que não tá muito bom Só que eu acho que dá pra ganhar E ó galera, ele tá no Arena 11, velho Então pra mim eu acho que eu tô bem aqui Acho que eu só vou segurar o jogo Não, não, não Não Só segura Vini, só segura Tô com medo Eita meu Deus Que isso Eu acho que eu tô bem aqui Acho que até agora tá bom Vamos ganhar a primeira jogada Eita Jesus Ixi, eu vou ganhar ali Vou ganhar ali Vou ganhar ali Vou ganhar ali Boa, moleque Vamos dar o salmão, filho Aqui não perde uma Então galera, eu só vou jogar um jogo Que se não, se eu perder, sabe Vou me dar um jeans aqui Vocês podem ver que eu não sou tão ruim Eu posso ter umas cartas meio noob Eu posso ter umas cartas meio sem estratégia Eu tento sempre deixar o cara cair Mas é as minhas únicas cartas que são muito nível alto Então se eu jogar com cartas nível 8, nível 7, nível 9 Contra um cara que tem nível 11 Tô ferrado, mano Tô ferrado Então esse é o deck bem mais poderoso que eu tenho Sem pagar nada, né Porque eu nunca paguei nada Só 5 dólares no Battle Pass Mas eu acho que eu vou ter que fazer mais vídeo assim Porque o Edu ficou bom como? Só fazendo vídeo Pros inscritos dele no canal dele De Clash, porque ele falou que ficou 2, 3 anos jogando Clash Então eu tô 3 meses 3 meses eu tô com 4.800 Que eu acho que é bom isso aí Porque eu não sei muito do jogo Mas eu acho que é bom Mas comenta aqui se eu devo desafiar ele mais uma vez Porque eu sei que eu consigo ganhar Ele é bom, mas ele não é tudo isso que ele acha não Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de se inscrever nesse canal Ativar o sininho pra receber notificação Deixar aquele like lá bem da hora Comentar aqui qualquer coisa Que eu vou começar um canal de games em breve Que eu quero que vocês acompanhem Então, como sempre Eu sou o Vinny Dantas Muito obrigado por assistir Se você gostou de eu jogar no Clash Comenta aqui se você gostaria de ver eu jogando mais Clash Eu amo vocês Falou É nóis É tchau É nóis Até o próximo vídeo E falou Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Tchau